Oi gente, aqui é a Renata do Vamos Juntas Vim aqui trazer uma dica pra vocês As meninas que me seguem no Snapchat Que é esse aí que tá aparecendo Elas me pediram pra eu mostrar pra elas como é que eu faço Quando a minha unha está nessa situação Então, porque eu já mostrei pra elas que uma vez eu tinha que sair E eu não queria tirar o esmalte que era escuro E a unha tava assim Às vezes fica até sábado com a unha assim Ou por falta de tempo de tirar Ou por sem vergonha isso mesmo Mas por algum motivo fica assim E aí eu não quero tirar Mas eu quero usar essa unha assim Que nem ela, a cutícula tá ótima Mas o esmalte tá ruim Como eu lavo os pratos, banheiro, faço essas coisas Então fica mais fácil de sair Então eu vou ensinar pra vocês o truquezinho que eu faço Pra transformar essas unhas tristes Em unhas mais bonitas Então vamos lá Eu vou pegar o mesmo esmalte que eu usei Nesse esmalte que foi esse da Risqué É um hipoalergênico Pura luxúria Então o que eu faço? A primeira coisa é eu cobrir só as pontas Então eu vou e passo só Só assim, ó Nas pontas E vou tampando Essas pontas brancas Então eu só tampo as pontas brancas Agora que eu terminei de cobrir as pontas brancas da mão esquerda Eu vou cobrir as pontas brancas da mão direita Que sempre pra mim é pior Porque é onde eu seguro a bucha Pra lavar praça Aquela coisa toda Até que fica mais Mais estragada Então, ó Terminei Você vai se sujar Então você vai precisar de um Do algodão, né? Depois pra limpar com acetona Mas agora que eu já pintei as duas mãos Que eu já fiz as pontas das duas mãos Eu vou voltar pra mão esquerda E vou pintar ela toda Só uma camada Já vou pintar e limpar Então, ó Já pintei a mão esquerda Já tá toda pintadinha, ó Ninguém fala que o esmalte estava daquele jeito Triste Aí agora eu vou deixar, né? Dar uma secadinha E já vou pintar a mão direita Tá vendo que as pontas da mão direita Tá mostrando que tá um pouco mais clara, ó E o esmalte, ele não tem tanto brilho A diferença desse que eu pintei pra esse Então você vai ficar com um esmalte bem brilhoso E tudo Agora eu vou esperar esse aqui secar um pouquinho Pra poder pintar a mão de cá E não borrar essa aqui toda E depois eu ainda vou limpar Essa daqui Então, ó Eu esperei um pouquinho Essa daqui E agora eu já vou começar a pintar essa daqui Do mesmo jeito Vou pintar toda Até cobrir Aí vai disfarçar essas pontinhas Que estão mais claras Que foi de onde tinha soltado Então, ó Terminei de pintar todas as unhas Vou esperar um pouquinho Essa daqui secar E já vou limpar essa daqui normal Com acetona É... e... Pra deixar ela novinha em folha Toda essa esquerda Já tá toda limpinha Agora eu vou limpar a direita Prontinho Acabei, ó Limpei todas Essa daqui quando eu fiz Eu tinha tirado um bife Por isso que tá assim Que ainda tá sarando Ainda tá sarando Mas já está aqui, ó Prontinha Parece que eu acabei de fazer a unha Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Pra vocês que por algum motivo Não teve tempo de fazer a unha Ou não queria tirar o esmalte Porque ia ficar manchado E não ia ter tempo de fazer E faço em casa Pra vocês verem como dar certo Então, um beijão pra você Não esqueçam de curtir o vídeo pra mim De se inscrever no canal De compartilhar com aquela amiga Que tem a vida corrida igual a nossa E um beijão pra vocês Fiquem com Deus E vamos juntas! Fiquem com Deus